Militares do Exército estão retirando uma ponte provisória que estava instalada no bairro Maravilha, em Bom Jardim. 60 homens participam do trabalho. Caminhões do Exército foram mobilizados para o transporte das 80 toneladas de metal. A ponte foi montada em janeiro do ano passado, depois que a água arrancou a que havia no local. O fluxo da RJ-116 foi reestabelecido depois da construção de uma outra ponte que passa na rodovia. Por isso, a provisória foi desativada. Por enquanto, apenas pedestres têm passagem por esta ponte de madeira. O trabalho está previsto para terminar na sexta-feira. O governo do Estado informou que já elaborou um projeto para a construção de uma nova ponte no local. Esse projeto está em fase de licitação e não há previsão para o início das obras. Uma passagem provisória será construída dentro de 30 dias.